Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo, a nossa frente de conteúdo aqui da MeetHub, onde nós recebemos os nossos especialistas para bater um papo, para responder as perguntas mais frequentes que eles recebem nas suas mentorias. E hoje nós estamos recebendo aqui a Tônia Casarim, que é empreendedora e especialista em desenvolvimento de liderança humana. Tônia, seja muito bem-vinda. Obrigada, irmã. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouco do meu conhecimento com essa audiência ótima. Show. Eu que agradeço, tanto pela participação aqui no nosso canal e também na MeetHub, na nossa plataforma de mentorias. Tá bom? Então, esse primeiro episódio aqui é o primeiro episódio de 5 que nós vamos gravar, respondendo as perguntas mais frequentes dos nossos usuários, das pessoas que te procuram para mentorias. Mas a ideia desse vídeo é quem está nos assistindo ou nos escutando através aqui do YouTube e das plataformas de podcast, te conhecerem. A Tônia como pessoa, como profissional, como empreendedora, como especialista em desenvolvimento de liderança humana. Conta um pouco para a gente dessa história. Claro. Bom, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, a minha história, eu sou de uma cidade pequena, no interior do Rio de Janeiro. E eu tenho um irmão que é bem mais novo que eu, 10 anos mais novo. E eu sempre fui muito CDF, gostei muito de estudar. Então, eu estudava numa escola particular. E meu irmão estudava numa escola pública. Eu conto isso no primeiro TED Talk que eu fiz. Essa história é no TEDx Petrópolis. E aquilo me incomodava muito porque eu estudava na melhor escola da cidade. Meu irmão em tese na pior escola. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu conversei com os meus pais. E a gente achou uma forma de dar uma educação de melhor qualidade para ele. E isso foi muito importante para a minha vida. Essa responsabilidade de ter, providenciar, né? E prover e ajudar os meus pais a dar uma educação de qualidade para o meu irmão. Então, eu fiz administração de empresas. Muito porque eu sabia que no Brasil, em crise, com crise, sem crise, o país sempre instável e ia arrumar um trabalho, tendo feito administração. E me permitia também estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu trabalho desde muito cedo. Pagar minhas contas e ajudar os meus pais. E aí, quando meu irmão se forma no ensino médio, né? Eu falo, caramba, o que eu quero fazer da minha vida? Eu nunca pensei nisso porque eu fui muito guiada para ajudar, né? Por essa missão de dar uma educação de qualidade para o meu irmão. E aí, eu percebi que no meu ambiente de trabalho, em toda a minha carreira, que já tinha 10 anos, percebi que as pessoas que eu mais admirava, elas tinham algumas características, assim, que, na verdade, ninguém ensinava. E eu falava, gente, elas conseguiam motivar os outros. Elas tinham empatia. Elas faziam perguntas que destravavam as pessoas, né? E tinham características de liderança que eu falava, caramba, por que que ninguém ensina isso? Por que que eu passei esse tempo todo na escola e ninguém me ensinou isso? Se é isso que faz diferença no mercado de trabalho. E aí, eu fui fazer mestrado fora do Brasil. Fui fazer o mestrado em aprendizado adulto e liderança na Universidade de Colômbia, em Nova York. E fui bolsista da Fundação Lehman. E nesse meio do caminho, eu percebi que, assim, putz, se a gente começa quando a gente está adulto, por que não começar quando a gente é criança? E eu percebi que nós, adultos, somos péssimos exemplos para as crianças. Então, como é que a gente vai ensinar as crianças se a gente não tem essas características? Se a gente também não aprendeu? E aí, eu criei uma ferramenta que, na verdade, é um livro. Chama Tenho Monstros na Barriga. E lancei esse livro como uma ferramenta para ajudar as crianças a dar nome aos sentimentos. Que esse é um dos primeiros passos para você desenvolver inteligência emocional. Nos meus estudos, eu aprendi que todas essas características que eu observava nas lideranças eram características relacionadas à inteligência emocional. Então, hoje, o que a gente chama de soft skills, ou competências socioemocionais, são essas competências que eu estou falando, ou competências para o século XXI. Eu gosto mais de chamar de competências humanas. E eu percebi que era um dos primeiros passos, era dar nome às emoções, saber o que você sente, para você poder desenvolver essas competências humanas. E aí, eu escrevi esse livro, foi um sucesso. Fiz uma campanha de financiamento coletivo, né? Numa dessas plataformas. E aí, o livro ganhou a vida por si só. Então, venho trabalhando muito com o desenvolvimento de competências socioemocionais para crianças, jovens, adultos, pais, professores. E liderança, não importa a faixa etária, contanto que essa seja o guarda-chuva de desenvolvimento. Então, é isso que eu tenho feito. Em 2017, eu ganhei um prêmio da Singularity University, que fica aqui no Vale do Silício. Então, para falar sobre o desenvolvimento dessas competências, quanto mais transformação digital, quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser. Então, a própria Singularity me deu esse prêmio no Brasil. Então, passei três meses na sede da NASA, aprendendo. E agora, hoje, eu moro aqui, pertinho deles, aqui no Vale do Silício. Então, estou super antenada também com todas as tendências, o que tem de mais importante e relevante nessa linha para levar para as pessoas esse conhecimento de desenvolvimento dessa liderança humana, não importa a faixa etária. Pô, sensacional. Sensacional escutar a sua história, saber que você está aí do Vale do Silício, conversando com a gente. É uma honra muito grande também a gente ter sido conectado aí, nós termos nos conectado pelo Luciano Santos, que é diretor do Facebook e é um dos especialistas mais procurados na MeetHub, inclusive para falar de carreira, de liderança, dessa questão de como lidar com o meu chefe. Inclusive, tem vários vídeos, episódios com ele no nosso canal também, que para quem quiser saber mais, também vale assistir. E já que a gente falou aqui do Luciano, falamos de liderança, carreira, etc. Tony, quais são os temas, obviamente, dentro da liderança? Quais são os temas, os pontos principais que as pessoas que te procuram ou através da MeetHub ou de qualquer outra forma, através das redes sociais? Quais as principais perguntas, os principais pontos, os principais temas que essas pessoas querem saber mais? Olha, irmã, o primeiro, a grande temática que eu venho recebido é sobre como posso desenvolver habilidades de liderança ou soft skills, ou essas competências. E como desenvolver também a inteligência emocional. O que você está vendo aí no Vale do Silício, em termos de tendências desse tipo de liderança? E como é que é o líder do futuro? Acho que a gente já vinha com uma tendência de modificar um pouco o paradigma de comando e controle da liderança. Mas acho que a pandemia acelera um pouco essas mudanças do futuro do trabalho. E acho que tem muitos desafios aí. E eu tenho uma abordagem muito integral. Então, eu não divido o lado pessoal e profissional. Então, nas minhas mentorias, nos próprios clientes de coaching, eu acho que tem essa abordagem humana de olhar o todo. Então, a pergunta é sempre como é que eu me desenvolvo sem perder o equilíbrio? Como é que eu chego nos meus objetivos, mas sem perder o equilíbrio? Sem perder a saúde mental? Como é que eu consigo equilibrar e ter sucesso ao mesmo tempo? Eu acho que essa é uma grande temática. E isso vem, obviamente, com competências de liderança, competências socioemocionais e inteligência emocional. Está sempre muito atrelado. Show. Show demais. É legal você falar isso porque os nossos próximos episódios, eu estou até anotando aqui, nós vamos falar, então, sobre como desenvolver habilidade de liderança, como ser um líder do futuro e como desenvolver, resumindo, como desenvolver inteligência emocional. Então, você que está nos assistindo ou nos escutando, acompanhe os próximos episódios, acompanhe os próximos vídeos ou podcasts, como você preferir, onde a Tônia vai contar um pouco mais sobre cada um desses temas. Para você que quiser saber ainda mais sobre esses temas, a Tônia está disponível na Meet Hub para te mentorar ali por uma ou algumas horas individualmente através de uma videochamada. Se inscrevam no nosso canal, comentem. Se tiver alguma pergunta para mandar para a Tônia, mandem aqui que a gente responde aí nos próximos episódios. Tônia, muito obrigado pela participação aí nesse primeiro episódio com a gente. Obrigada a você. É um prazer fazer parte da Meet Hub. Tônia, muito obrigado pela participação. 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 Tônia, muito obrigado pela participação.